O Fala galera isso aqui. Fala qual é o Eu vou fazer uma corrida aqui no modo on-line Vou deixar procurar um adversário E Blackstone, que eu vou fazer uma corrida online e acabar Eu acho que esse cara fez essa corrida, mano Agora eu vou saber como correr corrida Eu vou deixar de ir atrás do nosso tempo Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau.